Meu nome é Ed Carlos, sou técnico da CETEC, hoje venho a apresentar para vocês a nova máquina da CETEC, o novo orçamento, essa é a SM10 Cruze, é a nossa máquina semiprofissional, ela vem com um motor de 900 watts, 1,2 HP, com um máximo de pressão de 3.1 PSI. Vem junto com ela uma mangueira de 15 metros, de alta pressão, pescador, pistola, um extensor, óleo duplificante e a caixinha com manão. E mais duas tavezinhas para você poder apertar os caminhos. Vou fazer uma montagem aqui mais ou menos e explicar cada peça da máquina, cada componente da máquina. O pescador, ele acompanha esse clip que tem que ser colocado para não ter entrada de aço. Então, vamos fazer a instalação. É simples, faço, colocou, empurrou, opa, secou aqui, colocou a mangueirinha e põe a travinha. Simples, vamos pescador, vamos colocar o manômetro, o manômetro. Ah, deixa eu explicar mais uma coisinha. A parte vermelha que está em vermelha, está em PSI, a parte preta que está embaixo. Às vezes as pessoas confundem e acham que a máquina não está dando a pressão adequada. Tocando o manômetro, mangueira, pressão. Vamos falar com a pistola. Só não vou apertar aqui, só para mostrar mais ou menos como funciona. A pistola acompanha um porta-bico e vem um bico 517. Certo? Se você dá para ver aqui acompanhando a seta do bico, é onde vai sair o spray. Se em caso houver o entopimento, vira-se entre o dedo para graça ao seu sentido e desentonca. E volta novamente para poder atrapalhar. Começando o trabalho, vou explicar aqui os componentes da máquina. Este aqui é o nosso regulador de pressão. Onde tem um sentido aqui que vocês podem verificar para menos e para mais. Mais, menos. Esta é a nossa válvula, que a gente chama de válvula de alívio. Sentido horizontal, é o que vai para a mangueira. Vertical, sentido da cima, é para a nossa mangueirinha de retorno. Onde vamos começar a trabalhar, sempre nesse sentido. Vertical. Se o lubrificante é para ser usado no período da manhã, antes de trabalho, voltou do almoço, pode ser utilizado novamente, apenas abre aqui, dá umas duas, três apertadinhas aqui na bisnaga, só para poder lubrificar o pistão, para poder trabalhar. Vem também uma pincinha para fazer a limpeza da pistola, do bico, às vezes termina o trabalho, que tira, porta-bico, tira o porta-bico, o bico e faça a limpeza. Primenta-me com tudo. Nós estamos no nosso sensor. Quando você acolta ele na pistola, e o porta-bico na parte da frente. Aperta bem. Esse serve para ele poder utilizar em áreas mais altas, onde você não possa alcançar. Deixa eu soltar aqui. Mais um detalhe. No pescador, ele acompanha o filtro, que sempre quando você terminar o trabalho, retira ele, pega escobrinha, limpa ele, para que possa passar a tinta, sem ter nenhuma obstrução. Estão o botão para poder ligar, desliga, liga, não tem segredo. Bom, para mais alguma informação, se tiver com alguma dúvida, você pode acompanhar no nosso, pode ligar para a gente, no nosso 0800, que vai estar aparecendo aqui abaixo, ou entrar no nosso site também, que vai estar aqui embaixo, e tirar mais algumas informações, ou sobre essa máquina, ou qualquer outra máquina, da nossa empresa. Agora, vamos fazer uma aplicação com tinta, e até mais. E aí, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA